Egeu cheiro de terra molhada. Gente, que diferente, né? Egeu cheiro de terra molhada. É isso mesmo, gente. Aqui você tem um perfume com cheiro literalmente de terra. É isso mesmo. Bom, vou falar tudo aquilo que eu achei do novo Egeu cheiro de terra molhada do Boticário. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de perfumaria nacional e gosta do Boticário, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilhe esse vídeo com todas aquelas pessoas que estão curiosas nesse diferentão. Gente, pensa no perfume diferente, na verdade. Eu, particularmente, nunca senti um cheiro assim que me remete a Egeu cheiro de terra molhada. E eu vou ser o mais educado aqui para vocês, tá? Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não compraria esse aqui. Eu acho. Se o Boticário estiver fazendo uma pesquisa para ver o que lançar, o que não lança o Boticário, sinceramente, eu sei que há presentes aqui. Não lances aqui. Não lances aqui porque, olha, gente, não vai vender, tá? Vai para mim, Boticário. Bom, caixinha dele, ó. A caixinha dele até que é bonitinha. O Boticário fala que ele é um amadeirado, um aromático, um fresquinho, gente. Achei bem bonitinho ali, tudo degradê de terra aqui, né? E é isso. Bom, o Boticário não fala as notas dele. Eu, particularmente, acho que ele deve ter algumas notas que dão um toquinho levemente verde, principalmente na saída dele, porém, não é igual, tá, gente? Ele já sai com cheiro de terra, literalmente, tá? Mas você pode sentir alguma coisa como um alecrim, uma sálvia, um tomilho aqui na saída. Deve ter, ver, tiver, músico de carvalho, pimenta preta, manjericão, notas terrosas, principalmente notas terrosas, tá, gente? Certo, sândalo, mais um sândalo mais medicinal, não aquele sândalo confortável que a gente já está acostumado, né? Bom, é isso. Vou tentar descrever, na verdade, o que esse gel me passa. Gente, assim que você borrifar na pele, eu vou borrifar um pouquinho aqui, porque, sinceramente, eu não gostei, tá, gente? Estou falando sério, eu não gostei. Gente do céu. A sensação que me passa ele na saída é o cheiro de terra molhada. Muitas pessoas podem pensar, na verdade, ai, será que é aquele cheiro gostoso quando cai uma chuvinha, sabe? Cheira, é, levanta aquela poeira úmida, aquele cheiro é gostoso. Gente, sinceramente, na saída desse perfume, me passa uma sensação, é, caustofóbica, na verdade, como se estivesse numa cova. É o quê? É isso, sabe, um, sei lá, um túnel de terra, é, uma caverna, sei lá, muita terra, mas muito apertada em você mesmo, muita terra bem forte, tá, gente? O cheiro de terra é muito forte na saída. Gente, é muito cheiro de terra, na verdade, só que é muito forte, tá? Como eu falei, não é aquele cheirinho gostosinho de cair uma chuvinha, não, certo? Depois do corpo dele, gente, ele me passa uma sensação de umidade, de coisas úmidas, de ambiente bem úmido. Sabe, é, como que eu vou descrever? Sabe quando você guarda alguma coisa, ó, no ambiente úmido? Eu, particularmente, eu já morei em um porão, literalmente, em um porão, tá, gente? Um cômodo aí embaixo da terra, as paredes eram muito úmidas. Até chegar e se mudar lá, porque falaram comigo, se você continuar aí, você vai ter problemas respiratórios, tá? O cheiro é muito úmido, dá pra você sentir o cheiro de terra, só que muita umidade. Os móveis encostados na paredes, onde tem muita umidade, geralmente pega aquele monte de boloura atrás dos móveis, até perde os móveis, na verdade, né? É isso, cheiro. Você vai ter um cheiro de boloura aqui, junto com umidade, junto com terra, tá, gente? É muito exótico, é muito diferente e, sinceramente, não é gostoso, tá? Não é gostoso. Por isso que eu falo, mas de cara nem lança isso aqui, porque, ó, gente, do jeito que o povo gosta de perfumes hoje em dia, docinho, sabadinho, isso daqui, ó, é diferentão de tudo aquilo que eu já senti. Até o Crazy Choices, que o povo fala que é diferentão, que muita gente não gosta, é maravilhoso, perde isso aqui pra mim, tá? E outra coisa, ele é bem masculino. Mulher, usando isso aqui, olha, sinceramente, deve ser a mulher das cavernas, olha lá. Gente, depois, depois que ele senta na pele, porque o buchinho é potente, isso daqui eu tiro o chapéu pro Boticário, porque ele é muito potente, eu acho que é o região mais potente que tem, tá? Depois que ele senta na pele, daí sim você tem uma terra mais tranquila, sabe quando você vai num lugar onde acabaram de roçar, sabe? O cheiro de terra, é isso que você vai sentir, certo? Fica mais tranquilo, mais confortável, mas mesmo assim, sinceramente, gente, eu não sei. Sair cheirando a terra aí, rola aí no chão e pronto. Sinceramente não, tá? Agora, como eu falei, o buchinho é potente. Projeta por mais de uma hora. Eu, sinceramente, passei em tudo ele pra mim testar, sabe? Olha, ele fala, misericórdia. Misericórdia. Eu não sei quem pediu isso. A fixação dele, depois de sete, oito horas ainda, tava ali na pele ali. Não tem quem reclamar de projeção, fixação. Mas, sinceramente, o Boticário, não lance esse ano de terra molhado, porque isso daqui vai despertar curiosidade no povo, vai. O povo vai comprar pra coleção? Vai. Mas, sinceramente, alguém comprar isso aqui pra usar, eu duvido. Duvido. Certo, gente? Então, esse é o cheiro de terra molhado. Pra mim, sinceramente, não gostei. Não compraria. E é isso. Todo mundo que eu estou mostrando esse perfume aqui, ninguém, ninguém tá falando, nossa, é gostoso. Ninguém tá falando, nossa, cheira a terra, né? Nossa, que ruim. Nossa, é isso, gente. Então, olha, sem mais. Certo? Deixa o like no vídeo de curtir. E aí, dá nome, segue o Instagram, check in the box de uma ação. É Silcio Santos, The Line Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.